Na primeira parte terminamos com várias oportunidades de golo, na segunda parte o Turcatez fazendo logo o golo de empate, o Turcatez entrou mais pressionante, mas depois voltamos a tomar conta do jogo e criamos algumas situações de golo, portanto penso que o resultado, penso que o resultado da vitória assenta muito bem ao Charles, o Turcatez lutou muito, trabalhou muito, mas penso que é o resultado justo neste jogo. Nós alteramos bastante a nossa equipa, jogaram quatro jogadores de início que não têm jogado, ou que falta algum andamento, algum cansaço, estava algum calor e depois o cansaço começou a acumular, viu-se que nós faltámos depois já alguma decisão, já o acumular do cansaço. O Turcatez também, por mérito do Turcatez, o Turcatez é uma boa equipa, bem orientada pelo branco, que está a fazer um excelente campeonato, mas nós rapidamente conseguimos anular essa reação do Turcatez e controlámos novamente o jogo, eu penso que em algumas situações devíamos ter sido mais pacientes, mas não nos vamos esquecer que são jogadores com 19, 20 anos e alguns deles é a primeira vez que estão a jogar neste campeonato e falta essa maturidade, falta essa experiência, mas tenho que estar muito satisfeito com aquilo que meus jogadores fizeram hoje aqui, é uma vitória, são três pontos, há que pensar já agora no jogo com o Montalegre. Foi um jogo difícil, era uma boa equipa ao Turcatez, como nós já sabíamos, mas nós viemos, metemos qualidade, jogamos bem o nosso futebol e o resultado acabou por aparecer e já merecíamos isto há muito tempo. Sinto-me feliz, já precisava deste golo para me animar, isto correu bem hoje e espero continuar a ajudar a equipa, e se for possível, com mais golos. Tchau! 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 Tchau!